Oi pessoal, começamos 2018 e começamos com o pé direito. Vou falar sobre metas. Qual a sua meta para este ano? Eu gosto muito de colocar as minhas metas primeiro no papel e depois do papel falo para um monte de gente. Quando você coloca a meta no papel, você já materializa ela. Mas quando você passa do papel e escreve e conta para todo mundo, aí se você não cumprir, você vira um mentiroso. Você tem que cumprir. Isto eu fiz quando eu estava lá com os 47 anos, que eu dizia para todo mundo que quando completaria 50 anos, nós teríamos 50 lojas. Primeiro eu conversei com alguns amigos, depois eu fui falando para todos os colaboradores e no final eu tinha que cumprir. Mas faltavam mais ou menos umas 35 lojas para fazer em 3 anos. Eu tinha lá praticamente 15 lojas. Como é que eu ia montar em 3 anos mais 35 lojas? Colocamos todo mundo a trabalhar muito. E no final, completei os meus 50 anos com 50 lojas. E aí o que fizemos? Fizemos a meta de mais 50 lojas em 3 anos. Até com toda essa crise que aconteceu no país, a gente atrasou um pouco. Mas conseguimos conquistar este ano 100 mega lojas. Então, pessoal, o negócio é ter meta, escrever no papel, contar para todo mundo e aí corre atrás para conquistar aquela sua meta que você falou. É maravilhoso, pessoal. Se você ficar com a sua meta somente na sua cabeça, você não tem responsabilidade nenhuma, às vezes, de fazer com que isso aconteça. Fale para todo mundo, conquiste a sua meta. Escreve aqui o que você quer para 2018. Qual a sua meta? E você vai conseguir no final do ano.